Olá para todos, sou o professor Augustinho Vicente Paludo, servidor público federal, 35 anos, autor de diversos livros e professor. Hoje nós vamos falar desse livro, Orçamento Público, Administração Financeira Orçamentária e Lei de Responsabilidade Fiscal. Um livro completíssimo que traz tudo que é importante sobre orçamento, sobre a administração financeira orçamentária e sobre a Lei de Responsabilidade Fiscal. Aliás, só sobre esse capítulo da LRF tem sete tribunais de contas que decidiram amparado naquilo que escrevi aqui. É um livro amplamente utilizado pelas bancas de concurso e isso está demonstrado na minha página Como Passar através dos artigos Eis a Prova 1, 2, 3 e 4. Só chegar lá e conferir. Esse livro especialmente está oferecendo de graça um livro de questões comentadas registradas na Biblioteca Nacional, não publicadas no mercado, mas de graça para quem adquirir esse livro. Esse livro tem vários diferenciais também. Eu tenho 35 anos de serviço público federal, fui diretor muitos anos, então ele traz muito conhecimento prático, prático da experiência profissional, prático dos meus anos que estudei como concurso e prático da parte de professor. Então, ele vai te trazer muito além do que um conteúdo comum e vai te trazer dicas importantes que você vai utilizar para acertar as questões na hora da prova. Também, o meu linguajar é bem claro e objetivo. Eu coloco muitos atenção para que você consiga diferenciar coisas semelhantes e não cair na pegadinha das bancas, muitos negritos para destacar coisas importantes e muitos quadros explicativos. Gente, só esse livro, só esse, tem respondido de 90% a 100% de todas as questões de todos os concursos do Brasil inteiro. Então, eu queria dizer que é um excelente livro, pode comprar, estudar e você vai acertar. Por fim, mais duas questões aqui. Se você ainda é um concurseiro meio novo ou está tendo dificuldade para passar em concurso, entre na minha página www.compassar.com.br e leia dois artigos. Em cima, no menu, leia o artigo Como Passar em Concursos e direta na página O Segredo para Passar em Concurso. Por fim, ainda tem duas questões importantes. Você tem um canal direto comigo para responder qualquer dúvida acerca desse livro. E a segunda questão é que ninguém passa em concurso sem não estudar de verdade. Portanto, Deus vai te ajudar a lembrar daquilo que você estudou. Faça sua parte e estude. Se você quer conquistar um cargo de serviço público, ele vai ser teu e só depende de você. Se você estudar com dedicação e perseverança, é só uma questão de tempo. É isso daí. Um forte abraço a todos e fiquem com Deus.